O caso foi flagrado por uma câmera de segurança de uma casa no bairro Verona, em São Sebastião do Paraíso. Veja quando um grupo de adolescentes segue pela faixa de pedestres na rua Joaquim José Cardoso e é atingido por um carro. Repare que duas pessoas são arremessadas e uma das vítimas é arrastada por alguns metros. Após o acidente, o motorista foge sem prestar socorro. Populares se aproximam para ajudar. Outros motoristas que presenciaram o fato seguiram o suspeito. O carro foi alcançado. De acordo com a polícia, o motorista de 25 anos foi preso em flagrante. Ele não é habilitado. Foi feito o teste do bafômetro e constatou a embriaguez. Durante a audiência de custódia, ficou decidido uma fiança de R$ 1.500 e o jovem vai responder o processo em liberdade. As vítimas foram socorridas e levadas ao hospital da cidade.